Alpassat TX Aperta o menu Vem aqui ó, pra direita Pra direita As ferramentezinhas Dá ok Vem em sistema Dá ok Vem em Restabelecer padrão Dá ok Restaurar tudo Ok Só aguardar que ele vai desligar e ligar o aparelho Vai voltar tudo do padrão de fábrica Aí é só apertar o botão exit Pra sair dessa tela Aperta o menu Agora pra atualizar ele Ali ó, pra direita 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 Até vir nessa bolinha ali Dá ok Atualização via USB Dá ok Ok aqui que vai abrir a pasta do pendrive Aí atualização que eu baixei Dia 22 do 5 Que tá pegando o 63 Vou dar ok Só esperar Vai chegar em 100% Vai desligar e ligar Sempre recomendo baixar a atualização Copiar e colar no pendrive Verificar sempre se ela tá .rar ou .zip Se tiver, você clica com o botão direito Extrair aqui Aí o arquivo vai tá com o nome da atualização O final .bin Aí tá certo Aí você copia e cola no pendrive Sem por dentro de pasta nem nada Direto na raiz Aí faz esses passos aqui É só aguardar Chegar a 100% Desligar e ligar Ele demora mesmo pra sair do 100% Do 5% Aí depois vai embora Vou dar um pause aqui até ele terminar Desligar e ligar Aí aperta o botão exit Aperta o menu Vai lá na bolinha de novo Dá ok Uma bolinha não Aqui nas ferramentas Dá ok Vem em sistema Dá ok É... Restabelecer padrão Ok Tudo Ok Igual foi feito antes Pra ele voltar padrão de fábrica Já na atualização atual Aí Essa tela aqui Escolhe o horário da sua região Dá ok Aí vem na última opção Iniciar pesquisa Dá ok E aperta o botãozinho TXT Do controle Que é o botão azul Pra iniciar a pesquisa E dá ok Aí só aguardar chegar a 100% Que ele vai achar todos os canais Aí tá terminando Ele começa a buscar mais depois dos 60% Aí acabou Aperta ok Pra salvar Aí aperta o menu Ok Vem aqui no satélite Instalação antena 2 Instalação antena 2 Dá ok Aí escolhe o satélite que tá Aqui tá no 63 Eu dou ok É 63.1 Escolho Dou ok Aí Aperta o exit Exit de novo Pra ir ali embaixo Aí ali embaixo Eu vou até aqui nas ferramentas Dou ok Vem em configuração Xcam Isso que tem que ser feito Vem no IKS Que é o servidor de internet Tá desligado Você dá ok Coloca ligado Ok Aí existe Pra voltar Vem em SKS Dá ok Ok de novo Vem aqui em ligado Pra ele ligar o SKS também Como o meu tá no cabo de rede Já funcionou Vem na internet Vou apertar o exit 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 Até sair de tudo Vou dar ok aqui Aí aperta o botão vermelho Do controle agora Que é o botão áudio Pra deixar em ordem alfabética Escolhe aqui ó De Aze Dá ok Aí ficou tudo em ordem alfabética Olha os canais HD Eles estão abrindo na internet Na antena Se você tiver Wi-Fi Aperta o menu Vem aqui Ferramentas Dá ok Vem em configuração de internet Dá ok Muda o tipo aqui Pra Wi-Fi Dá ok Vem em configuração Dá ok Ele vai pesquisar As redes Wi-Fi Aí Você dá ok Na sua rede Wi-Fi Ok em senha Aí digita a sua senha E dá ok aqui em conectar Ele já vai conectar no Wi-Fi A minha como é no cabo de rede Eu vou deixar aqui Cabo Existe Existe Aí Vem aqui ó Nessa TVzinha Pra bloquear os canais adultos Dá ok em gestor de canais Opa Aperta o botão O botão azul Pra deixar em ordem alfabética Aperta o vermelho agora Primeiro o azul Depois o vermelho Daí você escolhe aqui ó De Aze Aí ficou tudo em ordem alfabética Vou apertar Existe Uma vez só Vamos bloquear aqueles canais adultos Aperta pra esquerda Que daí ele pula essa página de 10 em 10 Aí vem em cima do canal Aperta o botão vermelho que é bloquear Digita a senha Que é tudo zero A senha padrão O vermelho é outro Aperta o botão vermelho Ele vai ficar o certinho ali Aí pode apertar o Existe Aí Já tá salvo Tudo bloqueado Só assistir Gostou? Deixa o like no canal Se inscreva E quando não dá assistência